NOLOS DE ENCRIPTAÇÃO END NÃO SÃO SEGUROS CONTATO COM DAWA PODE COMPROMETER INADVERTIDAMENTE OPERAÇÕES ALIADAS AINDA MAIS DESDE JÁ ESTAMOS DESCONECTADOS ENTÃO ESTAMOS POR CONTA SABEMOS QUE TEIDOR PROCURA PELOS SOBREVIVENTES DO PROJETO CONFIDENCIAL SEBASTIAN KRUGER ESTÁ FORA DO MAPA PARADEIRO DESCONHECIDO NO ENTANTO DOTOR SALIM ESTÁ VIVO E BEM NO CAIRO NOSOS ALIADOS NO EXERCITO EGÍPTSO ESTÃO MANTENDO-O NA ESTAÇÃO RAMSES UM DOS TERRITÓRIOS QUE NÃO FORAM TOMADOS PELA NRC AINDA ESTÁ COM A GENTE? AINDA ESTÁ COM A GENTE? ESTAMOS TRAVANDO UMA BATALHA PERDIDA O QUE TAYLOR INFORMOU AJUDOU A NRC A MIRAR EM PONTOS FRACOS NAS DEFESAS DO EXÉCITO EGÍPTSO ESTÃO GANHANDO TERRITÓRIO RÁPIDO AS BAIXAS CIVIS ESTÃO ALTAS O CAIRO ESTÁ À BEIRA DO COLAPSO VAMOS TORCER PARA ESSE DOUTOR FALAR LOGO E NOS DAR ALGO ÚTIO ELE VAI VOCÊ NÃO SE ESCONDE NO CAIRO A MENOS QUE ESTEJA TENTANDO FUGIR DE ALGUMA COISA TENENTE KALIL NOS DISCERO QUE VOCÊ VIRIA TEMOS O SEU PRISIONEIRO AGRADECEMOS ISSO PORQUE A MISSÃO NÃO É EXATAMENTE OFICIAL É BOM VER VOCÊ KALIL ESPERÁVAMOS QUE TROUXESSEM REFORÇOS PUNTS, ROBÔS, MUNIÇÃO, QUALQUER COISA OS RECURSOS DO ACORDO WINSLOW FORAM DISPERSADOS COM O COMEÇO DOS RECENTES VASAMENTOS DE INFORMAÇÕES MAS NÓS TEMOS PROBLEMAS MAIORES TENENTE SEU PRISIONEIRO PODE TER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS RESPONSAVE PELOS ÚLTIMOS ATAQUES DA NRC SE O APREENDERMOS PODEREMOS GARANTIR MAIS ASSISTÊNCIA PARA SEU EXERCIO ESSE É O JEITO EDUCADO DE DIZER QUE TÁ FODO PRA TODO MUNDO QUER AJUDA? ENTRE NA FILA FOI SORTE CONSEGUIMOS CHEGAR AO DR. SALIM ANTES DO AVANÇO DA NRC AVISO A VOCÊS PODE SER DIFÍCIL GARANTIR A SEGURANÇA DELE RELAXA SÓ PRECISO DELE UM POUCO ELES NÃO ESTÃO APTOS PARA OS ROBÔS DA NRC QUAL É A SUA FORÇA OPERACIONAL? TEMOS MENOS DE MIL HOMENS DOZE VEÍCILOS BLINDADOS E ESQUADRÃO DE VTOL SUPRIMENTOS EM FALTA COMO VOCÊS ESTÃO RESISTINDO? PODE AGRADECER A RAÚL MENENDES O QUE? O RAÚL MENENDES ERA UM MANÍACO HIPÓCRITA QUE ACHAVA QUE PODIA MELHORAR O MUNDO FUDENDO COM TUDO APÓS ATAQUES DE 2025 NAÇÕES DO ACORDO ISLAND TIVERAM QUE ACATAR A LEI DE DEFESA DE VANTES ALIADOS A DEFESA AÉREA DE ENERGIA DIRECIONADA PROTEGE OS ALVOS MILITARES, CIVIS E INDUSTRIAIS NAS NAÇÕES ALIADAS OS DEAD SÃO MOTIVO PRA ESTARMOS AQUI PODE SER MAS EU NÃO AGRADECERIA AO MENENDES ELE ERA UM MERDA QUE TEVE O QUE MERECEU ESTAMOS PREPARANDO O CIRCUITO FECHADO TEMPORÁRIO OS LINKS DO AW ESTÃO FORA DO AR MAS DÁ PARA SE CONECTAR AOS NOSOS SISTEMAS O Doutor ESTÁ DETITO NA NOSSA ÁREA DE INTERROGATÓRIO OBRIGADA PELA SUA COOPERAÇÃO, TENENTE AGRADECEMOS NÃO SEI NEM ME IMPORTO COM QUEM VOCÊ É MAS ESTÁ ME DETENDO SEM MOTIVO E EU EXIJO FALAR COM O REPRESENTANTE LEGAL ESSE SOU EU SENTE-SE AGORA DEIXA COMIGO VAI DAR UMA VOLTA ESTÁ BEM DEIXA-LE CONTINUAR ESTES HOMENS AQUI VOCÊ LOS CONHECE? VOCÊ LOS CONHECE? VOCÊ LOS CONHECEMOS NÃO VOCÊ LOS CONHECEM VOCÊ LOS CONHECEM VOCÊ 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 JÁ SE ENVOLVEU COM UMA COMPANIA DE BIOTECNOLOGIA CHAMADA COLECENS MAIS ESPECIFICAMENTE O PROJETO CONFIDENCIAL DA CIA FUNCIONAVA NO PORÃO ISSO FOI HÁ MUITO TEMPO HÁ UMA VIDA AH É? BOM O SEU PASSADO ESTA VOLTANDO A DONA AGORA VOCÊ ESTÁ EM PERIGO A NRC ESTÁ DESPEDAÇANDO O CAIRO E ESTES HOMENS PROVAVELMENTE QUEIRAM A SUA MORTE ENTÃO COMO SEU REPRESENTANTE LEGAL EU LHE RECOMENDO QUE COOPERE COM ESTA INVESTIGAÇÃO EU TRABALHEI COMO PSICOTERAPEUTA COMPORTAMENTAL PARA OS PACIENTES DO PROJETO E ESSES PACIENTES? EM SINGAPURA ELES ERAM VOLUNTÁRIOS? PELO TOM DA SUA VOZ NÃO TENHO DÚVIDAS QUANTO AO QUE ESTÁ INFERINDO ASSIM EU NÃO TENHO DÚVIDA DE QUE VOCÊ JÁ SABE A RESPOSTA A SUA PERGUNTA DEIXE EU FAZER OUTRA OPA! REDRICK SPALHA AGORA! O QUE HÁ NA FLORESTA? CONGELADA! PORRA! TALVÊS A CAINE DEVA RODAR O DIAGNÓSTICO ESCUTA, SE EU PRECISAR DE UM EXAMO E TALVEZ EU PEÇA O DOUTOR CAINE, O QUE É QUE NÓS TEMOS AQUI? FORÇAS DA NRC CONVERGINDO PELA CIDADE ESTÃO INDO PARA PONTOS CRUCIAIS AO REDOR DA ESTAÇÃO É UM ATAQUE TOTAL VAMOS PRA CIMA DELES VAMOS PRA CIMA DELES Embody Look at them emére CRI Eddie tai emere O que é isso? O que é isso? É... Solicitando todas as unidades de defesa emergenciais para reforçar a posição. Entendido. Vamos precisar do transporte VTOL para levar os veículos para o ponto de controle a tempo. Confirmado. VTOL de suporte a caminho. Temos que correr. Entendido. 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 Posições importantes como os túneis do metrô sob o ponto estão prontas para explodir. A detonação é o último recurso. Não viemos lutar na sua guerra, Tenente. Queremos o nosso prisioneiro. Se perdermos o ponto de controle oriental, você não terá um prisioneiro. VTOL de suporte. VTOL de suporte. VTOL de suporte. Senhoritas! Desta vez, é para seguir o plano A. Quero os soldados posicionados agora. Terremoto posicionados com o pai de trabalho kier Family Ministro. Boa disponibilidade. Fique em cima dele, não deixem ele respirar! Tome-se em eles. achieve� Tplicatismo presidente. Kei,pa escure os arquivos da cidade. Me dê a localização das colunas de sustentação. Eu vou precisar de tempo Os sistemas estão fora do ar. Sha whai no olho. Não temos tempo. Rependa o resto da produção. Alguém vai pra cima do Fini. Certo. Achei as colunas do túnel para o lone. Alfa confirmado! Atirem, eu te cubro! Ah não, esses bichinhos... Ah! Eu não quero! Ele vai, ele vem, ele vem! Ele vai, ele vem! Deu um cheiro bom. 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 Explode isso! Sobe lá, eu te dou cobertura! Merda! Tem um problema! O que foi? Deixe comigo! Detonar agora! Achei que ele ia te manhar agora... Obrigado. Não vou me esquecer disso. Não tem de que. Podemos voltar ao prisioneiro agora? Eu acho que não. Olá, Sr. Abdim. Estão procurando outro caminho para o Ramses. Defendo a área, Tenente. Nos encontraremos na praça. Entendido. Eu acho que eles estão tentando nos manter longe da estação. Por que fariam isso? Espere. Espere. Eu acho... Emboscada. Houve uma invasão na estação Ramses. Jane, você está vendo? É o Taylor. Eles levaram o Doutor Salim. Jane, como o Taylor achou o Salim? Como ele sabia que a gente o tinha? Tem alguma coisa que você não nos disse? Ela está dizendo a verdade, Hendrix. Entendeu? É você. Não sei o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe de tudo. Você só não sabe ainda. Kane, dá pra fazer o rastreamento? Não é daqui. Estou retornando para o abrigo. Não é daqui. Veja Marela! Não é daqui! Porta é a sua casa! Tσα, porra! Minha cidade! Arredança ele! lurid! Durr. Tragma! Tragma! Márcia! . . . . . . . Cadeu Não falo nada O que é isso aí no volto? Fica até bem rápido aqui agora. Fica até bem rápido. 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 Aleluia! Aleluia! Você disse que nos ajudaria. Em vez disso, perdemos Ramses. E logo será o resto do Cairo. Calil, não é tarde demais. Os que fizeram isso são traidores. Eles vão continuar ajudando o inimigo. Nós precisamos revidar. Você nem sabe onde eles estão. Quem? Você encontrou o rastreador que botei no salim? O sinal está estável. Alvo em movimento, um quilômetro ao sul de Quebechet. Entendido. Vejo você no abrigo. Espero que possa confiar em você. Tem um motivo? Para eu estar sabendo dessa merda de rastreador só agora? O que você e Kane escondem de mim? Você precisa se acalmar, Hendrix. Na sua cabeça não está certa desde que saiu de Singapura. Eu não deveria ter feito isso. Só que... Eu não deveria ter feito isso. Estou tendo dúvidas sobre essa missão toda. É, eu entendo. Mas a gente tem um trabalho a fazer. Eu sei. Parece errado. Tchau.